Baixo, o termo destacado em maiúsculo está incorretamente classificado nos parênteses. Incorretamente. Deixa eu trocar aqui para o verde. O valor da vida em família ainda é dominante. O valor da vida em família ainda é dominante. Dominante não é um substantivo nesse contexto. Dominante é um adjetivo. Opa, já tem a resposta, porque eu quero a classificação incorreta. Mas eu quero que você vá adiante aqui comigo para a gente chegar à melhor conclusão. Consideravelmente advérbio, ok? As brasileiras que fazem... Esse que aqui está retomando brasileiras. Eu posso substituir por as quais. As brasileiras, as quais fazem essa escolha. Quando eu puder substituir a palavra que por o qual, os quais, a qual ou as quais, esta palavra que será um pronome relativo. Quando eu puder substituir a palavra que por a qual, as quais, o qual ou os quais, essa palavra que será pronome relativo. Então, é certa a classificação da opção C. Vamos adiante. As mulheres perguntam para aquelas que optam por... Por é uma preposição. Só um detalhe aqui. Nós temos por sem acento e por com acento. Sem acento, preposição. Com acento, é verbo. Tá bom? Só para ficar essa dica importante. E como vai enfrentar uma velhice solitária? Solitária está em referência, caracterizando o substantivo velhice. Então, solitária é de fato o adjetivo. Logo, confirmada a opção A. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Depois, você vai levar o curso de matemática para PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Mas, tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou a vista no valor de 327.